A atuação dos pais e responsáveis no cuidado da criança em unidade de terapia intensiva. O adoecimento e a hospitalização podem trazer à criança momentos de estresse, instabilidade emocional e trauma. A equipe de saúde deve desenvolver cuidado compartilhado com a família com base no acesso e restrito e participação efetiva. O objetivo do estudo foi compreender a percepção do enfermeiro acerca da atuação dos pais ou responsáveis da criança internada em unidade de terapia intensiva pediátrica. Pesquisa qualitativa com análise do conteúdo no referencial de Bardam, metodologia bola de neve, coleta de dados realizada entre agosto e setembro de 2020. Foi aplicado o termo de consentimento livre esclarecido, coleta de depoimentos por roteiro sem estruturado, com posterior gravação, análise de conteúdo e discussão dos dados. Participaram da pesquisa três enfermeiros e as categorias foram atuação dos pais ou responsáveis no apoio emocional e melhora clínica, execução e restrição do cuidado realizado pelos pais e responsáveis. Na primeira categoria, sobre a atuação dos pais ou responsáveis no apoio emocional e melhora clínica, a criança se sente mais segura, corajosa e tranquila, enfrenta melhor o processo da doença, a criança fica mais calma e chora menos. A literatura demonstra que a presença e participação dos familiares contribui para que as crianças se sintam mais seguras, abertas ao cuidado. A lei federal 13.257 reforça a permanência dos pais e responsáveis durante a internação. A segunda categoria, execução e restrição do cuidado realizado pelos pais e responsáveis. Os pais participam junto com o técnico de enfermagem na administração de medicamentos. Os pais realizam cuidados de higiene, amamentam no seio, observam e comunicam diferentes tipos de soro, choro e respiração. Nas crianças entubadas, sedadas em suporte ventilatório, o pai apenas observa. Em casos de hospitalização por doenças crônicas, os pais se sentem mais seguros, uma vez que essa manipulação de dispositivo é parte da rotina. Em crianças com quadro clínico agudo, os cuidados realizados pelos pais devem ficar restritos. A abordagem qualitativa permitiu uma aproximação da experiência do enfermeiro com os pais das crianças internadas. O enfermeiro acredita que o vínculo entre equipes pais e responsáveis deve ser fortalecido e entende como positiva a permanência. O acolhimento do acompanhante pela equipe melhora o relacionamento e torna o cuidado compartilhado entre enfermagem e família mais seguro e assertivo. Obrigada.